Pinho, girou pro meio, devolveu aqui no Mancini, passe lá no fundo, caçapa! Gol do Santo André Inteli! De calcanhar o Israel aparece na frente do goleiro pra mandar pro gol! No lance de esperteza de faro de artilheiro, artilheiro não perde gol e Não dá pra ala não, tá bem marcado, cortou pra dentro, bateu pro gol! Gol do Campo Mourão! Do artilheiro Caio Barros pra rede, fazendo gol de empate em São Bernardo do Campo. Jogando o posto ali, não dá o passo pra dentro, não tem a cobertura lá lá. Afastou, já ficou um pouquinho mais amplo no espaço. Chamou a atenção, bateu embaixo da perna. O Sandrinho até chorava pra fazer, né? Chorava. Foi bem demais, né? E o Maicon, puxando a maçã. Bola batida pro gol! De novo! Gol do Campo Mourão do Caio Barros de novo! Lá do meio da rua! Luquinhas vai pro drible e tem ala aberta. Deu de bico, bola desviada, caçapa! Gol do Charopinho pro Santo André Entele! Se não dá na força, vai no jeito, Charopinho! Outra vez! Alguém... Charopinho... Cortou pro lado o Luquinhas, bateu o desvio, caçapa! Gol do Giovanni! Na bola parada... Ficou pro lado do passado! No, 3-3-1-1, é!